A gente vai fazer mais uma gincana aí, pessoal. Então, primeiro, queria agradecer a presença do pessoal da OcfGate, que tem com a gente, porque é uma presença na festa. Também vai falar do primeiro lugar dessa gincana, além do prêmio que a gente vai dar. Vai ganhar o League of War, que a gente vai ganhar no prêmio. Vai ganhar a minha semelhante da revista OcfGate. Obrigado, pessoal, que eu não estou vendo. Qual é a competição? Então, só para incentivar primeiro, primeiro lugar, Rick Horn, que é a revista. No segundo lugar, a trama do aniversário para a consolação, né?